O que vocês pediram, eu tenho que aguentar, né? Vamos lá, todo mundo primeiro Ó, reúne todo mundo junto primeiro, com uma flashback Ok, vamos Fire in the hall, fire in the hall 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 Put that in the hall Go Eu tô na base deles, animal 9 de vidro, como é que eu vou ainda? Não! A bomb has been planted A bomb has been planted O caralho, mano Tô carregando você Headshot Que caraaai Não, mano Ok, let's go Beijo, beijo Não dá errado, não dá errado Fire in the hall 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 A bomb has been planted Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall FIER IN THE HALL! 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 HEADSHOT! CHAIN HEADSHOT! Bomb has been planted. FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! I'M GONNA CRY! OKAY LET'S GO! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Eu vou botar o top e freg pra você hein. Bora, bora. Corta! FIER IN THE HALL! Caral de guerra, tirou o top e freg lá. FIER IN THE HALL! VIRAP 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 Tô de boca Estou dando um trato. OK, let's go! FIER IN THE HALL! 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 Bomb defused. Mission success! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! IFER LI starts Man why Do You Want? I'm getting no IDEA right now. Alright! Let's move out. Can you help me baby? Go back. FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! SHOT! Nice. O que é isso, gente? Tá na frente do B Se não já entrou no B, né? A gente não deu, acho que eu não mato a gente Ok, vamos lá Fios de fogo Fios de fogo Fios de fogo Fios de fogo Não sei se não aquilo Ah, deu um pouco Tá indo mesmo Meio Meio Eita porra Sou eu Se corta Vou matar alguém agora Um 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 Aşa É Porra mano, deixa pra mim mano, eu to rushando Double kill Triple kill Blue team Win